Em junho deste ano, um canal do WhatsApp especializado em fenômenos estranhos gravou um relato de dois jovens que disseram ter presenciado e registrado a aparição de um lobisomem em Santa Luzia. As fotos e o áudio você poderá conferir neste vídeo. Segundo Giovanni, o responsável pelo relato, o suposto lobisomem ficou circulando pelo quintal da sua casa vindo em seguida invadir sua cozinha, que no caso não tinha porta, tinha apenas madeira de apoio. Em seguida, Giovanni ouviu o barulho de algo caído no chão e começou a ficar com muito medo. Após a queda do objeto, Giovanni ouviu passos pesados parecido com um galope de um cavalo, ao mesmo tempo que sentiu um forte mau cheiro de cachorro molhado. O medo começou a tomar conta de Giovanni, quando escutou outro barulho e alguma coisa batendo no chão, como se alguém estivesse arranhando o assoalho da residência. Foi neste momento que Giovanni escutou um rosnado. Apavorado, o jovem começou a tremer e o impulso de sair correndo para quartos dos pais para tentar se proteger. Para piorar a situação, Giovanni percebeu uma sombra de alguma coisa que se aproximava lá rapidamente de seu quarto. Na sombra, Giovanni pôde identificar um focinho, orelhas grandes e pontinhas. Com aquele cheiro de cachorro molhado e aproximação do suposto animal, Giovanni entrou em desespero. Foi neste momento que Giovanni gritou. Pai, me traz uma de pirona. Estou com dor de cabeça. Neste momento, o bicho, percebendo a movimentação dentro de casa, saiu correndo. O pai de Giovanni foi até o seu quarto e levou a de pirona. Neste momento, perguntou ao jovem se era ele que estava correndo pela casa, pois havia ouvido passos. Giovanni respondeu ao pai que não. Seu pai foi até a cozinha e a garrafa de chá estava caída no chão e quebrada. Em seguida, disse que poderia ter sido jogada pelo vento. Mas Giovanni sabia muito bem o que havia visto naquela noite. Na manhã seguinte, seu amigo Davi foi até a sua residência para saber como o amigo estava. Os dois reparavam que um vizinho estava parado em frente à cerca que estava caída e toda destruída, ao qual acabaram tirando um detalhe que deixou ambos arrepiados. Enquanto os jovens conversavam, o homem os olhava com um olhar de fúria. Outro detalhe que se lembrou é de que quando viu o bicho correndo pelas sombras, escutou o barulho de algo caindo no quintal. Então Giovanni olhou para Davi e para o homem que acabou se distanciando dos dois. Após o fato ocorrido com Giovanni, se já não bastasse ele ter ficado com tanto medo, na noite seguinte, foi a vez de Davi e ver o lobisomem. Desta vez, Davi estava dormindo na casa de Giovanni. Os dois estavam no quarto, vindo do terreiro, como se alguém e ouviram um barulho vindo do terreno, como se alguém ou alguma coisa estivesse mexendo na cerca de aranha. Então Davi abriu a janela e, no impulso da curiosidade de ver o lobisomem, acabou afrontando o animal, dizendo, Eu sei que você está me vigiando de longe, então se você é macho, apareça para mim. Após fazer a ameaça, Davi acabou ouvindo a treta. Era uma criatura preta e muito grande, com olhos vermelhos, orelhas pequenas e orelhas baixas. Se ficasse em pé, deveria ter uns dois metros de corpo. Estava aproximadamente uns 20 metros de altura. A pessoa foi destaque, uns dois minutos, apenas olhando para os olhos da criatura. Estava com a confiança e o doido de lá, mas tinha o tom de todo o trabalho, com medo e o brilho da pele, ainda acreditava que conseguia fazer, a sua deseira deveria. Mano, mano, mano. Assustado, Giovanni perguntou o que era e ele só continuava dizendo, Mano, mano, mano. até que a criatura saiu correndo para o meio do mato, passando por baixo da cerca de arame. Nesse momento, Davi voltou a si, dizendo-se arrependido de ter afrontado o lobisomem. Assim que se recuperou do susto, chamou Giovanni para irem à procura da criatura. Então foram até a cerca de arame e perceberam que havia alguns pelos que foram registrados pela câmara do celular de um dos garotos. O peru tinha um cheiro característico de cachorro molhado, porém com forte cheiro de enxofre. Davi e Giovanni ainda verificaram se perto da cerca haviam pegadas, mas não haviam. Apesar do fracasso em registrar as pegadas do lobisomem, os jovens tiveram um novo encontro com aquela criatura. Na noite seguinte, Giovanni resolveu ir dormir na casa de Davi. Antes, os dois precisaram voltar até a casa de Giovanni para buscar o cobertor. As casas ficam uns 50 metros de distância uma da outra. Enquanto caminhavam rumo à casa de Giovanni, perceberam um vulto correndo para os fundos da casa do vizinho de Giovanni. Na manhã seguinte, quando acordaram, o muro estava todo arranhado. Este flagrante também foi registrado por um dos jovens no caderno dos fracos. Na noite seguinte, Giovanni voltou a dormir na casa de Davi. Eles estavam conversando na varanda e perceberam que os cachorros estavam latindo e ficaram imaginando. É o lobisomem que escapou. Nesse momento, perceberam um vulto muito grande passar correndo e muito rápido com passos pesados próximo a alguns pés de bananeira. Quando os jovens olharam em direção aos pés de bananeira, viram os olhos brilhantes do animal fixados neles, que acabou virando e correndo em outra direção. Em apenas uma noite, os jovens viram o lobisomem correndo no quintal do vizinho por pelo menos umas seis vezes. O lobisomem era tão rápido que em dois minutos percorria todo o quintal. Por esse motivo, Davi não conseguiu registrar a visita do lobisomem. Na noite seguinte, Davi escutou os cachorros latindo e disse a Giovanni, olha, deve ser o lobisomem se transformando. Passados alguns minutos, a cachorrinha de Giovanni começou a latir desesperada. Foi quando ouviram um barulho muito pesado de algo e pulando o muro. Na manhã seguinte, Davi foi à casa de Giovanni e flagrou novamente o vizinho olhando-os com o olhar. Sempre até os gatos ficavam sem reação quando o vizinho de Giovanni passava por perto. Outro fato da noite passada que Davi disse foi que o bicho pulou o muro enquanto conversava com Giovanni e o muro chegou a balançar. E na noite do dia 23 de junho de 2017, Davi estava em sua casa olhando pela janela, aproveitando que já havia marcado o horário em que o lobisomem costumava aparecer. Ficou com o celular nas mãos e conseguiu gravar alguns ruídos no animal, de uma foto a qual aparece o lobisomem. Provavelmente, esse relato deve ser de moradores de Santa Luzia que moram na zona rural da cidade. Você tem algum relato, algum conto que queira passar por vitrine em Santa Luzia? Acesse o nosso e-mail e mande o seu relato. Linha direta rg arroba gmail.com Acesse o nosso e-mail e mande o seu relato.